Boa noite pessoal Olha O papacapim foi fazer o ninho Olha lá Tá dentro do ninho ele Brincadeirinha gente Aí é uma obra de arte minha A planta é real viu A arquídea é real O ninho é real também O passarinho fez a badanua Aí eu Fui e coloquei esse passarinho aqui Fazer uma decoração Ficou excelente não foi? Essa aqui é uma torceira Da Ana Shelly Ana Shelly e a de Miranda aqui Alguns pezinhos de de Miranda aqui E aí E aí E aí Obrigado.